Bom, graças a Deus por mais uma vez estarmos reunidos em Montemor para comunhão na palavra. Nós vamos abrir em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Que nos diz assim. Quando Cristo que é a vida de vocês se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ora, pensem nas coisas lá do alto. Vamos orar. Querido Pai, queremos agradecer o Senhor que o Senhor nos trouxe mais uma vez para estarmos na presença do Senhor, para podermos pensar nas coisas do alto de acordo com a Tua Palavra. Nós pedimos a Tua bênção que o Senhor abra os nossos olhos, nossos ouvidos e venha falar ao nosso coração que o Teu Espírito possa nos ajudar, nos instruir e nos guiar em todas as coisas. Abra os nossos olhos. Essa é a nossa grande carência nessa manhã para podermos ver o Senhor e ouvir a Tua voz. Contamos com a Tua ajuda, em nome de Jesus Cristo. Amém. Durante muito tempo, eu ficava pensando, na verdade, há anos, né? Como que é essa história de pensar nas coisas do alto? Que coisas são essas? E quando eu pensava, seria como pedir a um cego de nascença para ver as coisas durante o dia, da natureza, as coisas ao seu redor. Se nunca estive lá e nunca vi, como posso pensar nas coisas que nem sequer nunca considerei? Uma tarefa, um desafio praticamente impossível. Mas graças a Deus que o Senhor, na sua sabedoria, quando Ele diz, através de Paulo, pensai nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto, Ele não está nos dando uma missão impossível, porque Ele nos deu o Espírito Santo, nos deu a sua santa palavra, e, na verdade, nos deu uma vida que é uma vida do alto. A nova vida, a vida cristã, ela não é uma vida terrena. Nós nascemos do alto, como o Senhor falou, a Nicodemos, aqueles que são nascidos do alto, ou nascidos de novo. E justamente por não conhecermos a natureza da vida cristã, que não é uma vida terrena, não é uma religião, temos dificuldade de compreender as coisas do alto. E quase toda a nossa vida, nós nos inclinamos para as coisas da terra, e não nas coisas do céu. Porque a nossa natureza é caída, então nós rastejamos como vermes nesse mundo, pensando nas coisas dessa terra. O homem em si mesmo, ele busca a felicidade nas coisas terrenas. Então, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, os desejos das coisas terrenas. O homem acha, nós achamos, que a felicidade consiste em possuir coisas nessa vida. A felicidade consiste em satisfazer os desejos da nossa carne e do nosso coração. O Richard Foster tem um livro maravilhoso sobre disciplina cristã, chamado Sexo, Poder e Dinheiro. As três coisas que corrompem o homem quando ele não sabe, pela graça de Deus, a disciplina do Espírito Santo, é trazer essas coisas debaixo do senhorio de Deus. O sexo é uma coisa que Deus deu, mas por causa da queda, o homem se tornou desenfreado. E quase sempre, se ele não tem o poder do Espírito Santo na vida dele, se ele não é cheio do Espírito Santo, ele gasta muito tempo pensando nessas coisas de maneira desenfreada. Poder, dinheiro, coisas da terra, desejos carnais, cobiça, sonhos. Muitas das vezes, sonhos que jamais poderão ser atingidos. Quanto tempo o homem gasta pensando nessas coisas terrenas, praticamente as coisas que Deus deu, mas por causa do pecado, elas estão desassociadas do plano de Deus em Cristo e elas estão desordenadas nas mãos de um homem desordenado, de homens desordenados. E Paulo, que foi um homem arrebatado até o terceiro céu, segundo ele fala aos corintios, ele viu coisas inacessíveis, ele viu coisas demasiadamente além do que o homem pode pensar, refletir, compreender, coisas que nem sequer foram lícitas a ele poder falar. Paulo é esse homem celestial, Paulo é esse homem que viu os céus abertos, ele penetrou as coisas mais profundas de Deus. Esse homem que conheceu muito as coisas da terra, porque ele se considera o pior dos pecadores, e ao mesmo tempo ele é arrebatado até os céus, ele agora falando ao povo de Deus, e chegamos até aos Colossenses, ele tem um portanto, depois de tudo que ele falou sobre a centralidade de Cristo, o chamamento mais alto para Cristo, uma vida centrada nele. Então ele diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. uma vez que nascemos de novo, devemos cultivar as coisas do céu. Estávamos mortos em pecados e delitos, como ele fala aos Efésios, capítulo 2, mas, assim como o Senhor falou para Lázaro, sai para fora, o Senhor enviou a sua palavra, o Evangelho, e nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo. Ressuscitamos juntamente com Cristo. É muito bom ver a vida cristã por essa ótica, que é uma vida de ressurreição, até atingirmos a plena ressurreição. Fomos ressuscitados no nosso espírito, nossa alma está sendo salva, e um dia o nosso corpo será glorificado. Aqueles que morreram, ressuscitarão primeiro. Mas a vida de ressurreição, ela começa com a vida cristã. Com o novo nascimento. Se já temos esse chamamento, ou essa vida de ressurreição, uma vida que é dos céus e não da terra, então ele está dizendo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Uma das marcas que você nasceu de novo, é que muitas das vezes, você vai ser surpreendido com o desejo das coisas celestiais, com saudade de um lugar que você nunca chegou, mas aquele que habita em você, ministra em você, as riquezas daquele lugar que é a vida por vir. Pense nas coisas lá do alto. Alguém que não pensa nas coisas do alto, provavelmente ele nunca nasceu de novo. Ele não tem a mente de Cristo na vida dele, porque o que nos leva a pensar as coisas do alto é a mente de Cristo que habita em você e em mim. Buscar as coisas do alto é um chamamento que temos. E é esse alto, esse lugar onde Cristo vive, o nosso Senhor a quem amamos, a quem desejamos, a quem esperamos, de quem temos tanta saudade, de quem celebramos na mesa do Senhor, quando Ele disse, façam isso em memória de mim, façam isso até que eu volte, ou que eu venha. Então a vida cristã é uma vida de esperar em Deus, de buscar o Senhor, de pensar nas coisas do alto onde Cristo vive, porque nós amamos o Senhor. E quanto mais ocuparmos a nossa mente pensando nas coisas do alto, nas realidades por vir, pensando na pessoa do Senhor, mais nós vamos tomando forma de Cristo. Menos cobiçaremos as coisas da terra, menos as coisas da terra vão moldar a nossa vida, esse mundo. As coisas da terra vão perdendo o seu real valor e sentido. Nos ocuparemos muito mais com as coisas eternas, porque as coisas daqui da terra são passageiras. Todas elas estão condenadas ao fogo, que muito em breve cairá como juízo nessa terra. Ora, se você sabe que um lugar, uma cidade está destinada ao fogo do julgamento, da ira de Deus, você iria para lá? Você levaria seus filhos para lá? Você prepararia os seus filhos para viver naquele lugar? Não. Você migraria para um lugar seguro. Todas as coisas nesse mundo estão destinadas à condenação. Por que, então, nos ocupamos tanto com as coisas dessa terra? Se nós, de fato, somos chamados como peregrinos e forasteiros, que não somos mais dessa terra? Nós estamos caminhando, como dizia John Bunney, no seu livro clássico, O Peregrino, para Nova Jerusalém, para a vida por vir. Nós, muitas das vezes, somos seduzidos e enganados pelo inimigo. Esse mundo está totalmente planejado por uma sabedoria muito maior do que a nossa, por forças muito superiores a nós, por uma inteligência que está muito acima de qualquer um de nós. Arquitetou completamente esse mundo, através da cultura, da educação, da música, de qualquer coisa que possamos imaginar, para mantermos, especialmente o povo de Deus, presos nas coisas dessa terra, tomando a forma do mundo, pensando nas coisas do mundo, para não pensarmos nas coisas do alto. E, assim, a volta do Senhor é atrasada, como disse Pedro, que nós devemos apressar o dia da vinda de Deus, porque o Senhor está adornando a sua noiva para o encontro do noivo. E até que a noiva esteja plenamente adornada, é como um atraso para aquele dia das bodas do Cordeiro. Paulo está nos chamando, se já ressuscitaste com Cristo, juntamente com Cristo, busque as coisas do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Que desafio enorme hoje temos, aqueles que ensinam a palavra, aqueles que pastoreiam, ajudar as pessoas a pensar nas coisas do alto. Nós estamos com a nossa mente tão ocupadas que se tornou um fardo, enfadonho, tentar ajudar as pessoas a compreender as coisas do alto. Satanás, o Deus desse século, conforme Paulo diz em 2 Coríntios 4, cegou o entendimento das pessoas, daqueles que não creem. Ele simplesmente não compreende as coisas do alto. Ele simplesmente não consegue refletir na vida eterna por vir. É como se toda a vida do homem estivesse reduzida apenas, apenas a essa vida medíocre de poucos anos aqui. Teremos uma eternidade pela frente, infindável. E aqui é simplesmente um piscar de olhos. Aqui é um lugar de preparação para uma vida com Deus eternamente. Aqui, Deus usa tudo o que passamos como um treinamento, uma educação para sermos transformados e podermos reinar com Cristo pelo menos por mil anos e depois viver com Ele por toda a eternidade. É uma vida didática, é uma tutoria do Espírito Santo sobre o cristão. Não deveria ser uma vida de criar tantas raízes aqui na Terra. Porque tudo isso aqui é muito passageiro. É muito rápido. Mas qual que é o nosso problema? Nós muitas das vezes gastamos muito tempo, temos muita consciência de nós e por isso temos muita consciência, pouca consciência do Cristo glorificado. Porque consideramos muito os desejos da nossa carne, sufocamos os desejos do Espírito que Deus colocou dentro do homem. Deus colocou a eternidade dentro do homem. Mas porque consideramos muitas coisas no tempo terreno e temporal, temos dificuldade de considerar as coisas eternas, as coisas ilimitadas. Porque satisfazemos muito mais os nossos desejos da carne, o chussurro do Espírito Santo nós não ouvimos. E todo aquele chamamento do nosso Espírito, de Deus no nosso Espírito, nós simplesmente estamos desatentos. E aí nós sufocamos, manietamos, amarramos o homem interior gritando, clamando para pensarmos nas coisas do alto. buscarmos as coisas do alto que muitas das vezes nós não temos mais espaço. Paulo está dizendo, portanto, se vocês ressuscitaram com Cristo, juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto. Então, isso requer tempo, dedicação, como alguém que está cavando um poço que no começo é tão árduo, é tão pesado, até chegar a encontrar águas vivas para poder matar a sede da sua família, busque as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Que chamamento maravilhoso nós temos. Um dos segredos dos puritanos que viveram um tempo de ouro na história da igreja é que eles gastavam muito tempo pensando nas coisas do alto. Aqueles que ministravam a palavra, eles gastavam até em média 80%, 90% meditando na palavra de Deus. A mente deles estava encharcada com a palavra de Deus. Uma mente renovada pelo Espírito Santo. E é muito interessante considerar um pouco a história da igreja que essa foi a glória dos místicos, essa foi a glória dos pais da espiritualidade. Eles realmente saíam muitas das vezes da vida urbana, das grandes cidades, das metrópoles e iam para o deserto, iam para os povoados, para os vilarejos, às vezes para as cavernas, procuravam viver uma vida oculta com Deus, como está dizendo aqui por meio de Cristo, porque eles se ocupavam pensando nas coisas do alto. Mesmo os homens muito ricos, eles almejavam uma vida de simplicidade. E quanto maior uma vida de simplicidade, não estando amarrado com as coisas dessa terra, mas eles tinham uma vida de liberdade. Liberdade para voar às alturas e atingir os céus de comunhão profunda com Deus no lugar de viver amarrado com correntes do pecado, da avareza, do materialismo, porque quanto mais se possui bens nessa terra, se não se tornar um mordomo para entesourar as coisas do reino de Deus, ministrando aos homens e a obra de Deus, mais escravo se torna do Deus desse século. Então é muito bom podermos considerar os pais da espiritualidade essa vida despojada, essa vida de entender a verdadeira riqueza e por isso eles abriam mão das suas próprias riquezas naturais. Eles entendiam que quanto mais ministravam os seus bens, mais estavam entesourando riqueza no verdadeiro mundo por vir e isso era a verdadeira riqueza. Então eles pensavam nas coisas do alto onde Cristo vive. Onde Cristo vive? Cristo vive à direita do Pai. Você quando ama alguém e essa pessoa não está ao seu lado em corpo presente, você passa muito tempo pensando onde ela está, pensando nela. Você come algo e pensa puxa, ele ou ela gosta tanto disso, como seria bom se ela estivesse aqui. tudo que você faz, você está pensando naquela pessoa que você ama e toda a sua vida está sendo moldada para encontrá-la novamente. Se aquela pessoa não vem ao seu encontro, você prepara suas malas e vai ao encontro dela. Nada mais faz sentido para você se você não estiver ao lado da pessoa que você ama. Você não vai se sentir completamente satisfeito e pleno mesmo adquirindo tudo nessa vida se a pessoa que você ama não estiver ali. O que seria uma casa plenamente adornada com tudo de melhor que possa conquistar se o seu noivo, seu esposo ou a noiva, sua esposa não estiver ao seu lado. Aquela casa se tornará vazia e sem sentido. Uma cama fria, uma mesa com prato vazio, tudo que você preparou não terá sentido. Era melhor morar numa chopana, numa cabana, no deserto ou no lugar simples, mas a pessoa desejada ao seu lado. A presença dela encheria essa casa, encheria sua alma. Todo seu deleite estaria na companhia dessa pessoa. Por que nos sentimos tão confortáveis nesse mundo? Se o nosso Cristo glorificado está à direita do Pai. Isso significa que nós ainda somos muito terrenos. Como Paulo falou aos filipenses, que ele preferia partir e estar com Cristo, ou seja, junto com o Pai, do que viver aqui. Porque ele sabe que enquanto Cristo não voltasse, ele estaria separado de Cristo no sentido de uma vida plena. Mas ele permaneceria com os santos porque ele estaria servindo e aumentando o seu galardão. Mas o seu anelo, o seu desejo era Cristo. Ele está com Cristo. Ele buscava, ele prosseguia para o alvo. Ele tinha como perda toda a vida. nada nesse mundo mais fazia sentido para Paulo, nada nesse mundo mais fazia sentido para aqueles que conheceram o Senhor, até que eles encontrassem o seu grande problema do nosso tempo. Infelizmente, mesmo a igreja, especialmente a organização da igreja, o estilo de liderança da igreja, ou da liturgia da igreja, tem sido mais moldado com as coisas da terra, com o estilo de liderança de governo terreno dos reinos desse mundo, do que com aquela economia celestial que Deus estabeleceu. Quando você pega o estilo de liderança, o povo de Deus se parece muito mais com a Roma antiga do que com a Nova Jerusalém. Roma foi um dos impérios mais eficientes no estilo de governo e aí quando entrou o período de Constantino em 325 toda aquela vida de simplicidade em Cristo dos pais da igreja do primeiro século o período de ouro da história da igreja toda aquela liderança onde os homens mais maduros na verdade eram os que serviam eles aprenderam com seu senhor que o governo desse mundo aqueles que governam nesse mundo se assenhoriam das pessoas dos seus súditos mas entre vocês não vai ser assim Jesus falou que aqueles que eram governos ou aqueles que seriam seus ministros eles seriam servos e escravos de todos porque ele era aquele que servia embora sendo senhor seu estilo de liderança era um estilo que ministrava era um estilo que realmente colocava sua vida como escravo e nós precisamos voltar essa simplicidade porque a igreja foi moldada ao estilo desse mundo e quase tudo hoje que formata a igreja ela tem mais uma maquete ela tem mais uma arquitetura um planejamento terreno que tomou a forma de Roma e das religiões pagãs do que o corpo de Cristo e o ministério de Jesus Cristo muito interessante que no livro de Hebreus nós vamos encontrar que o tabernáculo e tudo aquilo que Deus desenhou para o seu povo viver na terra era apenas um reflexo ou um eco daquilo que era celestial Moisés subiu ao monte e ele viu o tabernáculo e o senhor falou para ele faze tudo conforme o modelo que você viu no monte o que que Moisés viu Moisés viu as coisas do alto o tabernáculo terreno era simplesmente um eco uma extensão terrena daquelas realidades que ele viu nos céus tudo que é de Deus começa nos céus e tudo que é da terra começa no mundo por isso que tem uma diferença entre a nova Jerusalém e a esposa do cordeiro que ela desce dos céus mas quando você pensa na religião terrena que é Babilônia ela começa na terra por isso que o juiz de Deus caiu sobre aquela torre de Babel em Gênesis 11 porque era uma imitação fajuta que distorcia a nova Jerusalém os homens faziam por esforço terreno porque não tinha uma visão celestial e eles queriam construir aquela torre e colocar o nome do homem no topo para substituir o nome que está acima de todo o nome que é o nome do nosso Senhor agora Paulo está dizendo para nós busquem as coisas lá do alto não tomem a forma das coisas desse mundo não tomem a forma do mundo como não vamos tomar a forma do mundo se nós estamos no mundo nossa mente está intoxicada com as coisas do mundo nossa carne deseja as coisas do mundo o Deus desse mundo Satanás com seu exército domina todas as coisas desse mundo a única maneira do povo de Deus que é celestial não se tornar simplesmente terreno e não tomar a forma do mundo é pensando nas coisas do alto buscando as coisas do alto tendo a mente renovada pela palavra de Deus e o enchimento do Espírito Santo pensar nas coisas do alto onde Cristo vive está assentado à direita de Deus você se lembra quando Estevão foi apedrejado ele viu os céus abertos e ele viu o nosso Senhor Jesus Cristo assentado à direita do Pai e ele ficou de pé essa visão tão gloriosa do Senhor revelada a Estevão foi tão arrebatadora que Estevão passa a interceder por aqueles que estariam estavam apedrejando Estevão exatamente como Jesus intercedeu por aqueles que estavam crucificando e o traíram na cruz perdoa esses homens porque eles não sabem o que fazem ou seja a visão gloriosa de Cristo assentado à direita do Pai com céus abertos que nos dá poder de sermos semelhantes a Ele não sermos atraídos pelas coisas do mundo e nem termos medo da perseguição do martírio do anticristo da tribulação de qualquer coisa que estão que esteja assombrando o povo de Deus nesse tempo muitos que não conhecem o Senhor estão preocupados em como construir uma vida ou um estilo de vida mais segura que possa escapar das adversidades que virão sobre esse mundo as assolações isso é uma coisa tola ninguém pode garantir segurança nesse mundo porque o Deus desse mundo governa as coisas desse mundo somente uma vida habitando em Cristo cheio do Espírito Santo oculta em Deus pode realmente ter poder para suportar qualquer adversidade do Deus desse século somente habitando no esconderijo do Altíssimo somente habitando no lugar mais seguro do Universo que é o centro da vontade de Deus nós estaremos seguros e mesmo que tivermos que passar por qualquer adversidade nesse mundo por maior que seja a dor se estivermos no centro da vontade de Deus a glória a alegria o gozo de uma vida habitando em Deus será muito superior a dor que pode afligir o nosso corpo de carne não haverá nada absolutamente nada que poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus nem a morte nem perigo nem anjos nem potestades nem fome nem sede nem espada nem fome nem qualquer coisa desse mundo poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus e Paulo fala pra nós pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são daqui da terra ocupe sua mente com as coisas do alto pense nas coisas da terra com o único propósito dessas coisas fazerem sentido de uma vida que está migrando está transitando para uma vida profunda com Deus se todas as coisas na terra que ocupa nossa mente não estiverem cooperando para voarmos para uma vida nas alturas com Deus Satanás está usando essas coisas para distrair você e a mim não faz sentido a gente se ocupar com coisas que estão destinadas à destruição não se agarra as coisas dessa vida porque essas coisas devem servir apenas como ilustração da verdadeira vida sua casa é um símbolo da verdadeira casa sua mesa é um símbolo da verdadeira mesa nosso pão é um símbolo do verdadeiro pão que veio do céu que é o nosso Senhor nossa água é um símbolo da verdadeira água que vem do trono de Deus o sol é simplesmente um símbolo do sol da justiça sua cidade não é daqui ela é só uma figura muito fraquinha da cidade de Deus que virá nada realmente faz sentido se não entendermos que as coisas da terra devem apenas existir em nossas vidas para nos ajudar a mergulhar para as verdades celestiais no porvir então não se ocupe com muitas coisas nessa terra não deixa essas coisas criarem plena raiz e ocupar todo o nosso tempo muitas das vezes o povo de Deus está com a vida tão carregada com as coisas dessa terra que eles não tem tempo para pensar nas coisas dos céus por que que Paulo está falando isso ele vai dizer porque vocês morreram mas uma das tragédias do nosso tempo é que nós vivemos as vezes como se nunca morrêssemos nunca morremos para esse mundo para a carne para o pecado para uma vida caída esquecemos que nascemos de novo e ele está dizendo que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus é como se fosse um pique aquele brinquedo aquele joguinho que brincávamos eu pelo menos brinquei muito com as minhas crianças todo mundo se esconde e aí uma criança conta de 1 a 10 ou de 1 a 20 e depois ela grita lá vou eu lembra? e aí você vai procurar as pessoas e se elas estiverem bem escondidas dificilmente você vai achar eu tinha uma forma de achar minhas filhas já contei isso para vocês quando eu tinha dificuldade de achar elas eu chamava péssida aí tadinha ela fala assim oi aí eu ia lá porque ela respondeu jéssica síndico papai como é que você acha gente? eu não falava né senão eu ia perder meu segredo quando elas respondiam eu ia pela voz elas saíam do esconderijo e eu achava o diabo faz assim não lembra que Pedro falou que o diabo nosso adversário ele anda ao nosso derredor fazendo o que? bramando como leão procurando alguém que saiu do esconderijo que é Cristo e a comunhão dos santos essa vida isolada egoísta terrena se agarrando as coisas desse mundo não sendo guiadas pelo Espírito Santo o diabo contra essa pessoa se o inimigo olha pra nós e nós estamos no esconderijo do Altíssimo que é uma vida habitando com Cristo à direita do Pai assentado nas regiões celestiais nunca vai nos achar nunca vai nos vencer mas o que ele faz o inimigo sabe muito bem as nossas fraquezas sabe muito bem as coisas que distraem a nossa mente sabe muito bem as coisas que nos ocupamos antes de conhecer a Cristo então muitas vezes ele vai ali nos fustigando com essas coisas nos chama quantas vezes você está envolvido com algo do Senhor ou mesmo com o seu trabalho e vê um pensamento ele está te chamando e você inclina a sua mente para aquilo ali pronto você saiu do esconderijo e agora você vai cair em pecado ontem aconteceu algo irmãs estavam numa reunião online e aí tocou o celular daquela que estava conduzindo aí ela foi atender quando ela atendeu ela saiu da reunião e depois para voltar não conseguiu voltar deu uma confusão danada isso é uma distração e o diabo é muito bom nisso você saiu de uma faixa e entrou em outra uma sintonia é isso que o diabo faz quantas vezes ele envolve a nossa cabeça mesmo com coisa boa mas aquilo está é descentralizado do nosso chamamento em Cristo e uma coisa que é boa se torna uma maldição para nós pense nas coisas lá do alto e não nas coisas que são daqui da terra vamos só ver o contraponto disso aqui pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra com o que Paulo falou aos Filipenses capítulo 3 ele vai nos dizer capítulo 3 de Filipenses versículo 18 pois muitos andam entre nós dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo até chorando eles são inimigos da cruz de Cristo o destino deles é a perdição o Deus deles é o ventre e a glória deles está naquilo de que deveriam se envergonhar quer dizer estou ocupando toda a vida deles com aquelas coisas que estão ferindo a santidade de Deus coisas que Deus disse para não fazer visto que eles só pensam nas coisas terrenas Paulo diz pensa nas coisas do alto mas esses homens que odeiam a cruz porque a cruz ela vai nos crucificar para as coisas terrenas e para o nosso ego e para o pecado eles odeiam eles não querem ser perseguidos pela cruz eles só pensam nas coisas da terra só pensam nas coisas terrenas o assunto deles é só bens materiais desejos carnais satisfação todas as vezes que se encontra só pensam nas coisas da terra e ocupam as pessoas com as coisas da terra Paulo diz mas a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o salvador o senhor jesus cristo o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas você está vendo o que Paulo está falando nossa pátria não é daqui nós não somos daqui nossa pátria está nos céus estamos aqui só de passagem estamos aguardando o nosso salvador o senhor jesus cristo quer dizer são pessoas que amam que vejam o senhor eles não tem mais satisfação como se não possuísse essas coisas não dominam não estão agarradas as coisas dessa terra e eles tem essa esperança de que quando o senhor voltar vai transformar o nosso corpo de humilhação tão limitado as doenças a degradação a corrupção a fraqueza eles querem ser despido desse corpo carnal e serem revestidos com imortalidade e querem ter o corpo semelhante ao corpo de glória do nosso senhor haverá um poder extraordinário que vai transformar o nosso corpo para ser semelhante ao corpo do senhor e todas as coisas vão ser subordinadas ao nosso senhor nós estamos aguardando essas coisas e esse é o contraponto que Paulo está falando pessoas que odeiam a cruz de Cristo odeiam mensagens que condenam o pecado que fala de inferno que fala de santidade uma vida de consagração ao senhor voltando ao texto de Colossenses 3 Paulo segue dizendo versículo 3 porque vocês morreram vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus quando Cristo que é a nossa vida agora olha a confissão de Paulo para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro quando Cristo que é a nossa vida para alguns a vida são aquelas coisas que ele ama que são as coisas que Deus odeia por isso que ele não tem tempo para ler a Bíblia não é porque não tem tempo é porque para ele o viver não é Cristo somente não está ocupada com as coisas celestiais somente alguém que ama o Senhor vai desejar e vai pedir a Deus que lhe dê graça para ter uma vida de oração porque a vida de jejum e oração é uma vida de desprendimento desse mundo e do pecado e dos desejos da carne para mergulhar nas profundezas de Deus e entender as coisas do por vir é uma vida de humildade é uma vida de liberar o seu espírito é uma vida no trono de Deus e não no trono de Satanás que governa essas coisas uma vida em busca de Deus vocês morreram a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus ou seja quando o pecado te chamar quando a carne clamar pelo pecado quando esse mundo clamar para sermos nos lambuzarmos com as coisas dessa terra nós poderemos falar não pelo poder de Deus porque não somos mais dessa terra como a história nos conta sobre Agostinho que viveu uma vida devassa antes antes de conhecer o Senhor na boemia e um dia ele andando na rua uma mulher veio chamando Agostinho 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 e ele não responde então a mulher se acelera chega diante dele e fala Agostinho sou eu falou sim mas não sou eu como assim não é você ou seja aquele Agostinho mulherengo morreu e agora o que você está vendo aqui ele já não é mais aquele Agostinho morreu ele agora está vivendo uma vida oculta em Deus e não voltou mais a vida velha assim deve ser a nossa vida aqueles que nasceram de novo que é apenas o começo da vida por vir devemos nos alimentar com as coisas do alto para irmos amadurecendo e alçar as nossas asas e praticar o voo em direção ao Senhor para cada vez mais ir nos desprendendo com as coisas dessa terra até atingir uma vida nas alturas com Deus tem um pensamento dos Micho que diz que a águia que voa nos lugares mais alto não se preocupe em como vai atravessar um rio nessa terra não importa o tamanho das adversidades que virão sobre nós seja doença espinho na carne seja o que for você está voando num nível mais alto e essas coisas só te ajudam a penetrar uma vida mais profunda com Deus quando Cristo que é a nossa vida quando Cristo que é a nossa vida se manifestar então vocês também serão manifestados com ele em glória ele voltará para ser glorificado nos seus santos o universo será cheio da glória do conhecimento do Senhor quando Cristo vier para ser glorificado nos seus santos quer dizer ele vai se manifestar esse mundo por meio da vida daqueles que serão glorificados juntamente com ele nós temos essa essa esperança esse anelo esse desejo de conhecermos e sermos completamente possuídos pelo Senhor deveríamos considerar a vida daqueles que andaram com Deus algumas coisas temos que pensar as coisas que realmente fazem sentido para nós são as coisas que nasceram em Deus se não nasceu em Deus não se agarra a essas coisas são passageiros não deixa ela virar uma bola de ferro e uma corrente presa à sua perna que está puxando você cada vez mais para baixo tudo nasceu dele tudo vem dele mas para nos levar para mais perto dele mas o inimigo quer sempre nos desassociar das coisas de Deus para estarmos aprisionados nas coisas terrenas ah amados irmãos como faz bem ler a biografia e a história daqueles homens e mulheres inclusive crianças que andaram com Deus e conheceram o Senhor que saudade que desejo nós não sabemos explicar mas são relatos de obras do Espírito Santo que mexe dentro de nós mostrando mostrando que aquilo que eles experimentaram cada um na sua medida no seu chamamento vai nos provocar a desejar experimentar aquilo que Deus tem para nós talvez não vamos viver uma vida como George Miller ou tantos outros mas certamente isso tem algo para você e para mim e essas coisas desperta o nosso espírito nos provoca a pensar e a desejar encontrar também a plena vontade de Deus para fazermos a diferença nesse mundo porque somente uma vida que andar pensando nas coisas do alto ocupando com o chamamento do Senhor vai poder edificar a coisa que vai repercutir por toda a eternidade porque um dia o Senhor voltará verá o tribunal de Cristo o que você fez hoje em obediência ao Senhor isso vai ecoar por toda a eternidade você será recompensado mas se a vida que vivemos hoje construímos em nossa carne em nossa mente carnal será como feno palha e madeira vai ser queimada você pode ter o aplauso do homem terreno mas haverá a reprovação do Senhor naquele dia ou você pode ter a reprovação desse mundo enganoso e naquele dia escutar o Senhor falando para você servo bom e fiel foste fiel no pouco eu te colocarei sobre o muito entra no gozo do seu Senhor portanto se o seu Senhor foi odiado e crucificado nesse mundo não espera a glória nesse mundo o glamour desse mundo não seja seduzido pela moda pelo estilo desse mundo não ache que as pessoas mais importantes desse mundo são de fato as pessoas que Deus aprova porque quase sempre a vida desenfreada desse mundo é uma vida de abominação diante de Deus quem são seus ídolos quem são as pessoas que influenciam sua vida com quem você gasta o seu tempo seus olhos sua mente isso fala muito como você gasta o seu dinheiro isso fala muito para onde você caminhando você está caminhando você deveria ler e se ocupar um pouco mais com os homens que tiveram os olhos abertos por exemplo você vai encontrar Isaías que no ano que morreu o rei Urias ele vai dizer que os céus se abriram ele teve visão do trono de Deus os dias ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono suas vestes enchiam todo o universo e havia um clamor no coração de Deus quem iria por nós ele está vendo os anjos clamando santo, santo, santo é o Senhor você imagina que visão extraordinária ele viu e ele agora passa a pensar nas coisas dos céus que coisa maravilhosa não irmãos e aí vem um anjo porque ele clama eu sou um homem que vivo no meio de um povo de lábios impuros e ele também tinha lábios impuros eu vi o Senhor eu estou perecendo o anjo vai e traz uma brasa do trono de Deus e queima os seus lábios ele já era um profeta mas essa visão das coisas do alto do trono de Deus tornou ele um profeta mais maduro ele agora passa a profetizar das coisas que ele viu a partir do trono você também vê Ezequiel o homem que viu os céus abertos e agora o povo de Deus em cativeiro ele passa a profetizar conforme a interpretação que Deus dá da história você encontra Daniel o homem de olhos abertos o homem que entendeu que o fim do cativeiro babilônico havia chegado conforme as profecias de Jeremias e o que ele faz ele passa a interceder como tem um artigo publicado a história pertence aos intercessores esses homens de intercessão abriram os céus os céus se abriram em resposta às suas orações eles passaram a ter visão do trono de Deus e Deus mudou a história por meio desses homens que tiveram os olhos abertos você vê a história de Micaías em 2 Crônicas 18 Josafá indo para uma guerra juntamente com Acabe e Josafá um homem que teme a Deus pergunta não tem mais um profeta aqui para a gente ouvir a voz do Senhor ah tem Micaías mas ele só fala ele não fala coisa boa a nosso respeito ele não não vamos ouvir ele e ele fala que viu os céus abertos ele viu o espírito de engano respondendo uma pergunta do Senhor ele tinha um plano maravilhoso era um espírito do mal ele seria um espírito de mentira na boca de todos os profetas e Acabe ia ouvir e ele seria morto esse homem viu os céus abertos todos aqueles que foram usados na mão do Senhor no Antigo Testamento e no Novo Testamento foram homens que tiveram seus olhos abertos para ver o Rei para ver os céus abertos para ver a realidade espiritual na palavra de Deus quando o Espírito Santo vem sobre nós e eles agora estão discernindo as coisas conforme o trono de Deus e eles passam a viver nessa terra passo por passo seguindo para a Nova Jerusalém nós realmente precisamos conforme o que o Paulo falou pensar nas coisas do alto buscar as coisas do alto onde o nosso Senhor está assentado à direita de Deus esse dia que nós estamos vivendo é um tempo aonde cada vez mais o inimigo tem criado tantas coisas para nos manter distraídos o Deus chamado entretenimento nunca teve tanta facilidade para entretenimento ele está na palma das suas mãos num celular nunca teve tanta facilidade para adquirir coisas nesse mundo e cada vez mais as coisas nesse mundo são fúteis de pouca durabilidade você compra um aparelho ele é programado para X tempo dar problema daqui a pouco você tem que trocar ele compra um carro sai outro compra um celular sai outro um tênis quem vive para tomar forma desse mundo você tem que estar sempre se atualizando porque você está se tornando terreno andando na mesma no mesmo desenfriamento de Marte desse mundo na sensualidade desse mundo então você vive uma vida escravizada pela propaganda desse mundo e todo o seu dinheiro você gasta para agradar o seu ego e a carne alguns estão endividados não são escravos no sentido literal da palavra como alguns foram escravos nos lugares que praticavam escravidão mas são escravos de uma prisão muito mais sutil que a escravidão das dívidas financeiras muitos tem uma história de vida marcada por dívidas financeiras outro por dívidas do pecado da promiscuidade da pornografia de uma vida imoral uma vida sexual desenfreada quantas coisas satanás tem criado que a nossa carne tem um bom diálogo o mundo e a carne estão casados até que o arrependimento decreta o divórcio disse Charles Pudge que Deus realmente alcance o nosso coração para que possamos cumprir essa vida do chamamento celestial para uma vida num plano mais alto nós realmente precisamos ouvir o Espírito Santo nos chamando nesse dia nosso Senhor está às portas o que será de nós se o Senhor voltar e ele nos encontrar distraídos no lugar de sermos a noiva estamos parecendo uma meretriz porque temos mais prazer com o outro do que com o nosso noivo o que será se as vestes dos nossos vestidos estiverem com lama do pecado estivermos dormindo como aquelas virgens imprudentes eu quero terminar a nossa fala com um artigo chamado o título do artigo é o chamado do alto em 1997 quando eu estava na Colômbia tive acesso a milhares de livros muitos livros bons mas eu achei um artigo traduzi e foi publicado no livro o homem que Deus usa é um livro que vale a pena ser lido o autor é oculto é conhecido somente por Deus alguns acreditam que é do George Materson aquele cego que ficou cego e seus olhos foram fechados para as coisas desse mundo mas os olhos do seu coração foram abertos para as coisas celestiais era alguém que ocupou muito a sua mente e o seu espírito pensando nas coisas do alto então ele tem um artigo chamado do alto que nos diz assim se Deus tem chamado você para que seja verdadeiramente como Jesus com todas as forças de seu espírito ele o estimulará a levar uma vida de crucificação e de humildade e exigirá tal obediência que você não poderá imitar os demais cristãos pois ele não permitirá que você faça o mesmo que fazem os outros em muitos aspectos alguns que aparentemente são muito religiosos e fervorosos podem ter a si mesmos em alta estima podem buscar influência e ressaltar a realização de seus planos você porém não deve fazer nada disso pois se tentar fazê-lo fracassará de tal modo e merecerá tal reprovação por parte do Senhor que se converterá em um penitente lastimável outros poderão fazer alarde de seu trabalho de seus êxitos de seus escritos mas o Espírito Santo não permitirá a você nenhuma dessas coisas se começar a proceder dessa forma ele o consumirá em uma mortificação tão profunda que você precisará perdão depreciará a si mesmo tanto quanto a todas as suas obras a outro será permitido conseguir grande soma de dinheiro e dar-se a luxos supérfluos porém Deus só lhe proporcionará o sustento diário porque quer que você tenha algo que é muito mais valioso que o ouro uma absoluta dependência dele e de seu invisível tesouro o Senhor permitirá que os demais recebam honras e se destaquem enquanto mantém você oculto na sombra porque ele quer produzir um fruto seleto e fragante para sua própria glória vindoura e isso só pode ser produzido na sombra Deus pode permitir que os outros sejam grandes mas você deve continuar sendo pequeno Deus permitirá que outros trabalhem para ele e ganhem fama porém fará com que você trabalhe e se desgaste sem que nem mesmo saiba quanto está fazendo depois para que seu trabalho seja ainda mais valioso permitirá que outros recebam o crédito pelo que você faz com o fim de lhe ensinar a mensagem da cruz a humildade e algo do que significa participar de sua natureza o Espírito Santo manterá sobre você uma estrita vigilância e com zeloso amor lhe reprovará por suas palavras ou por seus sentimentos indiferentes ou por desperdiçar seu tempo coisas que parecem não preocupar aos demais cristãos por isso habitue-se a ideia de que Deus é um soberano absoluto e ele tem o direito de fazer o que lhe apraz com os que lhe pertencem e não pode explicar-lhe a infinidade de coisas que poderiam confundir sua mente pelo modo como ele procede com você Deus lhe tomará a palavra e se você se render para ser seu escravo sem reservas ele o envolverá em um amor zeloso e permitirá que outros façam muitas coisas que a você não são permitidas saiba-o de uma vez por todas você tem de se entender diretamente com o Espírito Santo acerca dessas coisas e ele terá o privilégio de atar a sua língua ou de colocar algemas em suas mãos ou de fechar os seus olhos para aquilo que é permitido aos demais entretanto você conhecerá o segredo do reino quando estiver possuído pelo Deus vivo de tal maneira que se sinta feliz e contente no íntimo de seu coração com essa peculiar pessoal privada e zelosa tutoria e com esse governo do Espírito Santo sobre a sua vida então haverá encontrado a entrada dos céus o chamado do alto de Deus que Deus realmente possa nos ganhar completamente e nos levar a esse chamamento celestial de pensar nas coisas do alto buscar as coisas do alto onde Cristo está assentado a glória e a destra de Deus possamos gastar o nosso tempo mais em oração em meditação em abnegação em santidade em sair do grande gramor da sedução desse mundo das grandes movimentações e procurar os lugares de solitude de deserto de calmaria para cultivar tempo com Deus a carne clamará quando decidirmos jejuar as distrações saltarão em nossa mente quando decidirmos gastar mais tempo em oração muitas coisas o inimigo fará e faz para nos distrair desse chamamento mais alto o chamamento para uma vida profunda com o Senhor que Ele nos ajude a renunciar a confessar que estamos mortos e crucificados com Cristo e habitamos numa vida oculta com Deus por meio de Cristo e por isso estamos nos ocupando com as coisas do alto porque estamos nesse mundo só de passagem que o Senhor continue falando ao nosso coração e que quanto mais pensarmos nas coisas do alto menos das coisas da terra nos ocuparemos a carne perderá sua força o pecado também perderá a sua força os demônios terão muitas ocupações mas talvez se envolverão com outras pessoas porque quando nos procuram estão vendo o esconderijo que é Cristo que o Senhor nos ajude a uma vida mais profunda com Ele Pai em nome de Jesus Cristo oramos para que o Espírito Santo realmente encha-nos nesses dias nos capacite a ver a Tua boa mão nos capacite a ouvir a Tua voz e ainda quando o inimigo nos chamar pelas distrações pelo pecado pelo mundanismo pela religião pela sedução ó Deus da vaidade do ministério ou qualquer outra coisa ajude-nos a renunciar a todas as coisas e permanecer no esconderijo do Altíssimo dá-nos o poder de uma vida secreta o poder de uma vida de oração o poder de nos ocupar em meditação nas coisas do alto e podermos ouvir a voz do Senhor ó Deus abra os nossos olhos para ver as coisas eternas nosso mundo por vir sobretudo para ter uma visão gloriosa do nosso amado Senhor desperta-nos com aquele amor indescritível da noiva pelo noivo a nos adornar como noiva para o encontro do noivo queremos amar a volta do nosso Senhor e nos preparar para esse dia ah Senhor nos dê esse poder de uma vida ó totalmente possuída por Ti possuída pela vontade do Senhor queremos viver uma vida em chamas para Deus cheia do Espírito Santo e do fogo da sua santidade nós entregamos essa palavra em Tuas mãos e que o Senhor nos ajude a meditar nela a meditar nas coisas do alto continue a falar mais profundamente com cada um de nós é a nossa oração ó Deus para Tua glória em nome de Jesus Cristo nosso Senhor Amém